Se dá pra ver alguma coisa, são os peixes aqui na região do Porto. São pequenos não. Há um passeio de barco pra Masca, aqui em Los Gigantes, Porto de Masca. Marangela, que tá... Alguma coisa aí. Vamos ver as montanhas lá em cima. A visão assim é que é tudo vulcânico aqui. Aí a gente tem esse cenário aqui. Olá, bem-vindos. Todo o mundo habla a ser espanhol. Sim. É francês. Em que idiomas tenho que falar? Espanhol? Sim. Imagina, a 400 metros de altura. Aqui na montanha a gente tem uma espécie de risco vertical, como se fosse um muro vertical. Corre de cima pra baixo. Uma linha separando. Interessante, né? Aqui a gente tem um risco inclinado. Uma camada assim totalmente inclinada. A gente tem um buraco aqui fora. Olha, lá está o Porto do Gigante. Esse passeio aí vai para Masca. Aqui a gente pode vir com a água. O rio que se vê, são sempre feitos da lava. Que uma vez que tudo estava frio, seguia saindo. e saia com minerales diferentes. Assim que temos coisas diferentes. Neste sitio também, por curiosidade, han rodado, hecho, girado várias películas, como Jurassic Park, o primeiro, e Avatar também. E o filme. Tem um pequeno porto, da onde começam a caminhada, para quem quer fazer a trilha de Masca, que dura duas horas, até chegar ao povoado de Masca, após duas horas de caminhada. aqui a gente pode virar a praia natural. Aqui a gente pode virar a praia natural. Estas aves são pardelas. São aquelas que na noite fazem o somido muito raro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.